Mi África E a minha fã, 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 e E esta é a nota que de pronto estalla Quando minha cabeça não pode parar E este ritmo vem dando batalha E este ritmo vem dando batalha Não estou pensando, não soñe Se que está passando, não me imagina E por minha cabeça não pode ser E a nota que de pronto estalla 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 Como um animal enjaulado, como um adulto escapado, com minha espécie de medo E se não me morre, eu te muerdo E se não me morre, eu te muerdo E se não me morre, eu te muerdo E se não me morre, eu te muerdo